E aí, tudo certo? Chegamos à quarta-feira. É meio de semana, mas é uma quarta-feira diferente. Afinal de contas, é véspera de feriado, amanhã, dia da Padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia doze de outubro, dia das crianças, é feriado nacional por aqui. Então é uma sexta com uma cara, aliás, é uma quarta com cara de sexta pra muita gente. Chegamos ao dia onze de outubro e o análise de hoje vai te contar que analistas do mercado sobem a estimativa de inflação para 2024. É a notícia de hoje. Os economistas do mercado financeiro elevaram marginalmente a expectativa de inflação em 2024, que passou de 3,86% para 3,87%. Para 2023, a estimativa de inflação ficou estável em 4,86%. As informações constam no relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras sobre as projeções para a economia. A estimativa dos analistas para a inflação de 2023 ainda segue acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. A meta central da inflação é de 3,25% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,75% e 4,75%. Para 2024, a meta da inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta de preços, o Banco Central já está mirando, neste momento, na meta do ano que vem e no objetivo em 12 meses para o início de 2025. Se a projeção do mercado financeiro se confirmar, este será o terceiro ano seguido de estouro da meta da inflação, ou seja, no qual o IPCA fica acima do teto fixado pelo governo. Em 2022, a inflação somou 5,79% e mesmo nesta casa esteve entre as menores do mundo. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. Com relação ao PIB, sobre o resultado do PIB de 2023, o mercado financeiro manteve a previsão de crescimento estável em 2,92%. O PIB, você sabe, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. Já para 2024, a previsão de crescimento da economia do mercado financeiro permaneceu inalterada, na casa do 1,5%. A previsão de um crescimento maior da economia acontece após, então, o anúncio de que o PIB do segundo trimestre deste ano teve uma alta de 0,9%, bem acima das expectativas dos analistas. Com relação à taxa de juros, os economistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas para a taxa básica de juros da economia brasileira para o final deste ano e também de 2024. Atualmente, a taxa Selic está em 12,75% ao ano, após duas reduções seguidas promovidas pelo Banco Central. Para o fim de 2023, o mercado financeiro manteve a projeção da taxa Selic em 11,75% ao ano. Para o fechamento do ano que vem, em 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia seguiu em 9% ao ano. Outras estimativas do mercado financeiro, segundo o Banco Central, são, com relação ao dólar, a projeção para a taxa de câmbio para o fim de 2023 continuou em 4,4 reais e 95 centavos. Já para o final do ano que vem, subiu, dólar deve fechar em 5 reais e 2 centavos. E tudo isso estimativa, né? Balança comercial, para o saldo da balança comercial, o resultado do total de exportações, menos as importações, a projeção caiu de 73 bilhões para 72 bilhões e 100 mil reais de superávit em 2023. Para o ano que vem, a expectativa para o saldo positivo ficou estável em 61 bilhões de dólares. Investimento estrangeiro, a previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, neste ano, continuou em 80 bilhões de dólares de ingresso. Para 2024, a estimativa de ingresso ficou estável também na casa de 80 bilhões de dólares. Olha, o mercado ou as instituições vêm errando e muito nas suas previsões ao longo dos últimos anos. Haja vista o que aconteceu em 2022, por exemplo. A minha única preocupação está nas contas públicas. E eu estou batendo nesta tecla porque já há um rombo de 80 bilhões esse ano, somados com 78 bilhões que estavam em caixa, um gasto aproximado de 160 bilhões. E para o ano que vem, um governo que promete zerar o déficit vai ter que arrecadar 168 bilhões de reais. Da onde? Cortar da onde? Subir impostos? Um governo que nitidamente tem problemas em cortar gastos públicos. Lembrando, por exemplo, nós temos mais de 1 milhão e 700 mil pessoas na fila agora do INSS, que dias atrás teve o site e o aplicativo fora do ar. Pessoas que não conseguiam agendar perícia, por exemplo, aumentando esta fila e o governo cotando do INSS, do orçamento, algo em torno de 12 bilhões de reais. Então é assim que a gente vai arrumar as contas? Demonstrando claramente que o cobertor está curto? Agora, quando há um aumento considerável dos gastos, há emissão de dinheiro, de moeda, de notas, e a gente sabe que a consequência disso também é trágica, é a inflação. E quando ela está ali, prestes a bater a nossa porta, vem o Banco Central e aumenta juros, dificulta crédito e todas as consequências. Eu não sei se o mercado está de olho nisso. Há um ceticismo de um lado e aparente ingenuidade de outro. Vamos aguardar. Bom, a dica desta quarta véspera de feriado de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, a gente vai falar hoje com Daniel Toledo, que é advogado especializado em Direito Internacional, da Toledo e Advogados Associados. Nós vamos falar sobre o visto americano para contador, morar nos Estados Unidos legalmente. Alô você, da área de contabilidade, dica importante, se você não é da área da contabilidade, mas conhece um contador, já encaminha o nosso vídeo por aqui. A dica está na tela e por aqui eu volto amanhã, feriadão de 12 de outubro, desde já desejando uma ótima quarta-feira para você e um bom feriado. Até lá.